Fala galera, aqui é o Vitor Gabriel e hoje eu trago um vídeo muito diferente, né? Sobre o Android, né? E também, né? No quadro do canal, né? O Tech News. Vamos lá. O Google prepara atualização para o Android 7.1 com importante correção, né? Que é a 7.1. A original, né? Já teve algum problema, né? Que eles já viram que teve algum problema. O Android 7.1.1 apresentou alguns problemas em alguns dos poucos smartphones que já foram atualizados. O principal deles é uma falha de Bluetooth. É para eles como o Nexo 5X e o Nexo 6P. Agora o Google promete corrigir o erro com um novo update para o sistema. A falha do Android impede atualmente que alguns usuários dos dois últimos smartphones Nexo conectem seus aparelhos em sistema multimídio de carros. O problema pode ser intermitente, mas certamente impede que o celular seja usado de maneira segura ao dirigir, especialmente na hora de atender chamada de voz. Os usuários relataram o Google há uma semana. Infelizmente, o Google correu para providenciar uma solução rapidamente. O problema específico, como o Bluetooth no Android 7.1.1, foi marcado como atualização futura. No monitor de ajuste oficial da gigante das buscas, isso significa que uma correção pode ser esperada para muito em breve. A novidade não é boa notícia, só porque quer dizer que uma correção está a caminho, mas o que significa que a Google ainda se mantém ativa. Dá busca por uma mulher usando os aparelhos Nexo, mesmo depois do fim da linha de smartphones e tablets. Desde outubro, a Google tem em seus próprios celulares exclusivos, os Pixos e os Pixels L. Especificações Nexo 5X, tela SD e PS de 5,2 polegadas com resolução Full HD. Chipset Qualcomm Snapdragon 818 Exa 64-bit com velocidade máxima de 2 GHz. Gepreo Adrenal, 40 para lidar com jogos de gráficos 3D na resolução nativa da tela. Gepreo Adrenal, 2 GB de RAM, 26 de 32.080 em terra, sem suporte para cartão de microSD. Câmera principal de 12,3 MP com flash LED duplo. Clarofrontal de 5 MP para 21 Hz selfies. Bateria de 2700 mAh. Quantidade de USB tipo C, Monano SIM, quanto de G light e Bluetooth 2.0. Dimensões 147 vezes 7,2 vezes 7,9 vezes 136 gramas. Android 7.1.1 Nougat. Isto é o vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal e dá um like no vídeo.